Nasci direto, direito A selva se tostou amargo A sorte é dela, a morte é minha Rock, roll e comigo Comigo mesmo no chão Morri as vezes, vezes mil No mês de hoje quem se viu? O dote é dela, a morte é minha 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 Rock, roll e comigo Comigo mesmo no chão Morri as vezes, vezes mil No mês de hoje quem se viu? O dote é dela, a morte é minha Ah, yeah A morte é minha Rock, roll e comigo Rock, roll e comigo Rock, roll e comigo Rock e, hold e comigo Rock e rock com you